Preta, papai vai comprar sua comida, bebê, bebê tá com fome, tá? Neném, papai vai lá, já volta. Nossa, é um golden. Nossa, aumentou, só come essa porcaria, como que gato pode comer isso, cara? E os peixes aí? Não, 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 não. Como que é isso? Hã? Quase tal. Tô testando a câmera desse telefone aqui. O que é? O que é? Está bem fora do lado dos aviões Isso é platinho Isso é zebra, esse é terrível Eu tive aquário Um grupo Esse barulho vai em casa O que é?